Pessoal, vamos resolver esta integral aqui. Integral de dx é x, então vamos colocar x limitado de zero a feliz. Mais integral de dx é x, limitado de 20 até 2042. Substitui o feliz dentro do x, feliz. Depois substitui o zero dentro do x, menos zero. A mesma coisa aqui, mais do z, 2042, depois menos, por debaixo, 20. Fazendo a subtração zero, não precisa colocar, fica feliz. Mais, 2042 menos 20, 2022. É isso que eu desejo a todos vocês.